O Brasil é o segundo país no mundo com o maior índice de burnout. Então a inteligência artificial vai nos ajudar muito com isso. A Radafit é um super app de saúde e bem-estar que utiliza gamificação e inteligência artificial para fazer com que as pessoas tenham hábitos saudáveis. A utilização do GPT-4, o Azure Open AI Service, foi uma revolução no nosso negócio. Personaliza essa rotina para os nossos usuários. Se oferecermos um programa de saúde e bem-estar corporativo para as empresas, a gente alcançaria uma escalabilidade de crescimento de base para escalar a nossa solução com muito mais rapidez. A Coabriel é uma cooperativa dos cafeicultores de café com nylon. A Radafit tem nos apoiado numa melhora de saúde de uma forma muito clara. A gente tira foto e posta. A água também, o exercício. A gente vai ganhando uns pontos. Quando a Emily faz o upload de uma imagem da sua refeição, a nossa inteligência vai cruzar se aquela imagem corresponde a todos aqueles alimentos no plano alimentar da Emily. Com um serviço tão robusto como a AI do Azure Open AI. Otimizou muito o nosso trabalho, porque a aprovação passou de 60% para 98%. Em cinco meses de projeto, nós atingimos 50% de redução de queixas de saúde. A nossa missão é transformar a vida de milhões de pessoas por todo o mundo. Sem inteligência artificial, isso seria algo impossível. Com a Radafit, eu consegui sair do sedentarismo, consegui equilibrar minhas taxas de vitaminas, colesterol. Eu sempre quero avançar mais com ela. Todos esses depoimentos que a gente recebe todos os dias, deixa a gente super orgulhosa de estar construindo e transformando a saúde das pessoas pelo mundo. Legenda Adriana Zanotto